Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais do porto pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Uma noite longa por uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Uma noite longa por uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Eu tô na lanterna dos afogados 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 Eu tô na lanterna dos afogados